canal adão bispo viado oi como vai você espero que você esteja bem pois comigo está tudo bem pessoal hoje eu vim aqui mostrar para vocês quando vocês quiserem fazer busca de alguma coisa no meu canal vocês vêm aqui ó entra aí vocês vai aqui no sobre tem um tem aqui ó quadrado do lado aqui uma caixa para você preencher aí você escreve aqui por exemplo que é isso pablo vittar vem não tem igual pablo vittar aí você escreve aqui no sobre é um pablo vittar é você vai achar aqui ó pablo vittar desafinação bizarro março e guerra e é que pablo vittar não sou obrigado a gostar é um pablo vittar então vai e é mais rápido do youtube pablo pablo vittar pablo pablo vittar de dia à noite no jantar pablo vittar pablo vittar pablo pablo bispo arnaldo pablo vittar cantava bem antes vamos comparar e foi o modo reclamado pablo vittar michael custer e é a hora do ronche é o papa pablo 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 também pablo 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 mamãe acabou meu todinho coca-cola é de pablo vittar essa coca é fanta pablo vittar é paraíso Lucas, Lucas, Pabllo Vittar, Reaction, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, é Pabllo Vittar, subindo, Pabllo Vittar, descendo, subindo, descendo, morro da vossa velhinha, Pabllo Vittar, menino ou menina, é bispo Arnaldo, acho que eu tava falando do Pabllo Vittar, foda-se, bota Pabllo Vittar nas tags também, sai fascista, botei, Pabllo Vittar na tag, putinhas, aborteiros, Reaction, Pabllo Vittar na tag, 12 anos, mais 12 anos de gênero, deu ruim, Pabllo Vittar na tag, até no jogo, Alan Wake 2, é Gameplay Xbox, Pabllo Vittar no Alan Wake, Alan Wake, Pabllo Vittar em todos os lugares, Pabllo Vittar, presidente, Pabllo Vittar aqui, Pabllo Vittar ali, Pabllo Vittar vendendo caixa de verdura na feira, Pabllo Vittar querendo roubar o mundo, Pabllo Vittar na cédula de moeda, Pabllo Vittar querendo acabar com toda a sociedade humana desse mundo, canalha, mídia, canalha, fascista, canalha, que canalhas, mídia, canalha, Pabllo Vittar, canalha, todos canalhas, canalhas, vídeo canalha, canalha, você canalha, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, aqui estou falando sempre do Pabllo Vittar, o canal meu, eu falo Pabllo Vittar na hora que eu quisesse, 200 vídeos, 100 vídeos, 199 vídeos, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar aqui, Pabllo Vittar, eu tenho que falar de Pabllo Vittar, Pabllo Vittar sempre, Pabllo Vittar aqui, Pabllo Vittar com o adesivo do Pabllo Vittar colado atrás da minha guitarra, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar na padaria tomando pingado com pastel, Pabllo Vittar na rodoviária pedindo ficha para fazer ligação no telefone, nem existe mais ficha, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar soltando raduque, Pabllo Vittar soltando shoryuk, Pabllo Vittar aqui no canal, Pabllo Vittar sempre, é Pabllo Vittar aqui, pode pesquisar, Pabllo Vittar que você vai achar o canal do Ignoranta, Ignoranta aqui, Pabllo Vittar sempre, Pabllo Vittar mito, Pabllo Vittar canalha, mídia canalha, governo canalha, 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 Pabllo Vittar canalha, Pabllo Vittar na lua, Pabllo Vittar em Marte, Pabllo Vittar em tudo, Pabllo Vittar dentro do seu bolso, do lado do Santinho, Pabllo Vittar deputado federal, distrital, estadual, governador, senador, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Vittar Brasil, Pabllo Vittar, Vittar aonde, Pabllo, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar para sempre, Pabllo Vittar aqui, pode pesquisar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar para subir, tag aqui de Pabllo Vittar, Pabllo Vittar para sempre, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, conservador, direita, esquerda, centro, anarcocapitalista, comunista, anarquista, Pabllo Vittar sempre, forevermente, Pabllo Vittar. Obrigado.